Olá, muito boa tarde. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estará presente no Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha, com o Juizado do Tecedor, no dia 15 de junho, durante o jogo de abertura da Copa das Confederações entre Brasil e Japão. A portaria conjunta da Corte Distrital dispõe sobre a instalação e funcionamento do Juizado como extensão do plantão judiciário fora do expediente forense do primeiro grau de jurisdição. O Juizado do Torcedor vai funcionar dentro do Estádio Mané Garrincha em data e horários determinados em portaria do Corregedor da Justiça do Distrito Federal, nos eventos desportivos promovidos por ocasião da Copa das Confederações e também da Copa do Mundo. As ações podem ser estendidas para outros eventos de grande porte, desportivos ou culturais que vierem a ser realizados no estádio. E hoje tem sessão do Conselho de Brasília.